A reforma do ICMS da gasolina que passou a valer a partir de quinta-feira provoca um aumento do tributo. A cobrança será de R$ 1,22 por litro em todo o território nacional. O objetivo da mudança é simplificar a cobrança do imposto estadual, que passa a ser o mesmo em todas as unidades federativas. Definiu-se então que a alíquota única do ICMS no Brasil todo seria de R$ 1,22. Esse valor é fixo em reais e antigamente o ICMS era variado por estado em um percentual, então variava de 17% a 23%. No caso nosso aqui em Minas Gerais, o nosso ICMS era 18% e representava R$ 0,98 do preço do combustível. Então com essa mudança agora, a alíquota passando para R$ 1,22, a gente teve um acréscimo de R$ 0,24 nesse ICMS. A definição das alíquotas para a gasolina e etanol foi feita pelo Conselho Nacional de Política Fazendária em março deste ano. No caso do diesel e do gás de cozinha, a alteração já está valendo desde 1º de maio, com uma cobrança de R$ 0,94 por litro e de R$ 1,28 por quilo, respectivamente. O ICMS é um imposto estadual e compõe a maioria dos produtos vendidos no país. A mudança trará impactos para o consumidor final, já que o imposto é embutido no preço de revenda. Cada estado teve uma variação. Minas foi R$ 0,24 porque a alíquota era de R$ 0,98. O estado de São Paulo tinha um valor e então ajustou para R$ 1,22, teve seu reajuste. E assim em todos os estados do Brasil. Hoje o consumidor paga R$ 1,22 de ICMS estadual na gasolina. Quem utiliza muito o veículo no dia a dia não gostou nada nada da notícia. Fica difícil, né? Porque a gente trabalha com o caminhonete todo dia, precisa de trabalho e mais um reajuste fica cada vez mais complicado com a gente. Dependo totalmente desse transporte, trabalho de carro, e acho que esse reajuste é mais um problema que a gente vai ter, né? Infelizmente, agora que o preço estava começando a ficar justo, né? Ter um reajuste de novo acho bem complicado. Acho que complica bastante a vida da gente que depende do carro.